Vamos fazer com três aviões aqui da Força Aérea Brasileira até Manaus e de Manaus um voo só daí em cortejo para Chapecó onde o Presidente da República Michel Temer estará fazendo as homenagens militares para todos os corpos e depois de Chapecó os de Chapecó ficam para um velório coletivo e os outros viajam nos aviões da FAB para cada um dos seus lugares o que entendemos é que levar os corpos é trazer um pouco de conforto para as famílias que estão muito tristes e muito carentes de notícias do corpo de todos os seus entes